Muito prazer, meu nome é Arquimedes de Castro. Eu sou sobrevivente do sistema prisional, atualmente sou palestrante e sou autor desse livro chamado Lodebar, o submundo do crime, a vida na prisão. E nesse vídeo eu vou explicar o porquê que eu posso falar sobre o sistema prisional e o que me levou a ir para uma prisão. Muitas pessoas me perguntam porquê que eu falo sobre o sistema prisional, sobre cadeia e porquê que eu tenho essa experiência e como eu tive essa experiência. Algumas pessoas perguntam se eu sou agente penitenciário, outras pessoas perguntam se eu sou algum jornalista. Existem muitas perguntas relacionadas a essa questão, outras perguntam porquê que eu fui preso. Pensando nisso, eu vim gravar esse vídeo para que possa esclarecer o máximo de dúvidas possíveis para você. Então assim, em primeiro lugar, eu conheço o sistema prisional porque eu passei dentro dele como preso. Dentro dessa prisão, eu fiz parte da liderança que nós chamamos de setor. Há vídeos aqui no canal em que explica como é que funciona a liderança dentro da prisão. Durante um tempo dentro do cárcere, eu fiz parte dessa liderança e ajudei a conduzir muita coisa lá dentro. Isso foi me dando muita bagagem para falar sobre muitos temas que a gente aborda aqui nesse canal. Eu fui preso em uma operação chamada Operação Poeira, desencadeada pelo GAECO, que é um grupo de atuação contra o crime organizado. 13 pessoas são presas e uma morre durante a operação realizada em 5 cidades do estado contra o tráfico de drogas e a distribuição de armas. Quem efetuou a prisão nessa ocasião, nessa ocorrência, foram a Rota. Uma polícia que é muitas vezes direcionada para casos mais complicados. Nessa minha operação, foram mais de 50 viaturas da Rota e mais de 200 homens contando também com o helicóptero Águia. Na madrugada desta sexta-feira, a Operação Poeira foi deflagrada. Mais de 200 homens da Rota agiram em conjunto com promotores do Ministério Público. O helicóptero Águia e cães farejadores ajudaram na procura pela droga, que os policiais acreditavam que estivesse escondida neste córrego. De acordo com os promotores do GAECO, os entorpecentes que entravam pela fronteira do estado do Mato Grosso eram trazidos para Atibaia e depois distribuídos em pontos de vendas da região. Foi realmente uma operação de guerra para fazer essas prisões. Eu fui preso com mais 16 pessoas. É uma quadrilha que lidera o tráfico, ou domina o tráfico. Nesse processo, respondi pelo artigo 35, que significa Associação ao Crime Organizado. Foram detectados três núcleos que formam uma organização criminosa especializada no tráfico de drogas. Fui acusado como membro da facção criminosa PCC, Primeiro Comando da Capital. Todo o meu processo, na verdade, tramitou em cima que eu fosse uma figura do PCC. E o meu tratamento dentro da prisão, até mesmo pelos diretores das unidades, pelos funcionários, eles me viam como uma liderança dessa facção. Agora eu preciso explicar o porquê muitas vezes eu não respondo às pessoas se eu era culpado, se eu era inocente, qual que era o meu envolvimento dentro da prisão. Eu precisaria de muito tempo para explicar toda a complexidade do meu processo, para você só ter uma pequena ideia. O meu processo, ele tem mais de 5 mil páginas, né, e foi uma escuta telefônica, foi uma grande operação de investigação do setor de inteligência do GAECO. E como o meu objetivo com esse canal não é ficar me vangloriando, ou até mesmo ficar falando muito da minha história pessoal, foi onde nasceu o livro chamado Lodebar, o submundo do crime, a vida na prisão. Muitas pessoas acabam falando assim, você só quer vender livros, isso e aquilo, não é isso. O meu objetivo com a leitura do livro Lodebar é que você conheça em detalhes como o cenário prisional está atualmente e como ele é na prática, por quem realmente passou. Há muitos livros que falam sobre prisão, mas por pessoas que fizeram esse trabalho olhando de fora, não vivenciando essa panela de pressão chamada cadeia. Então essa aqui é uma saga que vai contar todos os detalhes do sistema prisional e do crime organizado também. Então a leitura do livro vai com certeza entrar nessas camadas mais profundas para entender o que faz uma pessoa entrar no crime, o que faz uma pessoa sair do crime, o que leva uma pessoa a praticar certos comportamentos. Tem um conteúdo extremamente pesado e denso nessa saga chamada Lodebar. Para você que é meu leitor, para você que já conhece a minha história dentro da leitura do livro, sabe que existem muitas reflexões nesse trabalho. Então muitas pessoas me perguntam aqui nos vídeos, quanto tempo você ficou preso? Um ano, dois anos, dez anos? Quanto tempo você ficou preso? Eu não respondo essa pergunta não é por maldade, eu não respondo em respeito ao leitor, porque a pessoa quando está lendo a saga Lodebar, ela percebe que essa informação é importante não ser revelada para que não perca o estímulo e a motivação do leitor ao descobrir isso no decorrer da leitura. Então é só por essa questão que eu acabo não revelando o tempo que eu fiquei na prisão. Mas uma coisa eu posso garantir, tive muita experiência dentro do cenário carcerário. Mas qual seria então minha missão com esse canal no YouTube e com a minha vida pós-prisão? A minha grande missão, em primeiro lugar, é desmistificar, ou seja, tirar toda essa imagem que a sociedade tem a respeito do sistema prisional, que de forma equivocada foi vendida para você, nos jornalistas que fazem muito sensacionalismo, pessoas que só querem se aproveitar da desgraça alheia e criaram, na verdade, uma cortina de fumaça de uma forma muito errada sobre o cenário prisional. Ah, Arquimedes, então isso te torna um defensor de bandidos? Não. Eu tenho uma opinião muito formada a respeito disso. Acho que quem errou tem que pagar, mas a questão é como pagar e como esse preso vai chegar novamente para a sociedade. São debates que a gente está aqui disponibilizando com nossos trabalhos através dos nossos vídeos. Além disso, eu sou palestrante, faço trabalhos nas escolas. Tenho uma palestra chamada O Poder das Escolhas, aonde eu já percorri durante quatro anos várias escolas de diversas cidades com esse trabalho. Olhares atentos, curiosos e muita informação sobre o sistema carcerário brasileiro vivido pelo palestrante. Sim, eu acho bacana atividades como essa diferenciadas na escola pelo seguinte motivo, mostrar a realidade além dos muros da escola. Então, para a gente poder encerrar, um dos meus maiores objetivos também é mostrar que através da educação, através do conhecimento, nós podemos mudar qualquer esfera da nossa sociedade. Os livros foram ferramentas fundamentais para que eu pudesse me tornar esse homem que sou. Em 2017, foi quando eu lancei o meu livro, chamado Lodebar, o submundo do crime, a vida na prisão. E olha como é que a vida dá várias voltas. Você viu no início desse vídeo que a imprensa foi lá e destruiu a minha imagem, me colocando como um cara perigoso, periculoso. Realmente eu não tinha mais motivos para poder realmente reconstruir minha vida. Em 2017, eu lancei meu livro, fiz uma grande festa, muitas pessoas participaram e hoje em dia eu sou reconhecido pela minha inteligência e pelo meu trabalho. Então, o que eu entrego para você que me segue aqui no YouTube ou até mesmo no Instagram? O meu respeito. O respeito à sua orientação, o respeito a como você enxerga a vida, o respeito principalmente no livre debate. O que eu sempre peço aqui no meu canal é que a gente possa evoluir e elevar o nível do debate sobre o sistema prisional. Obviamente que eu recebo muitas críticas, muitas pessoas vêm e tentam me colocar num lugar onde eu não estou. Por exemplo, como uma pessoa que não está nem aí para as vítimas, mas e a vítima daquele cara que roubou um trabalhador? Ou a vítima de uma pessoa que matou um membro da família? Ou uma pessoa que foi estuprada? Então, você percebe que são vários pensamentos totalmente desconexos. Por isso esse trabalho é tão importante e é por isso que a sua participação aqui nos ajuda e muito. Então, o convite está feito. Se você quiser saber sobre a minha história, leitura do livro Lodebar, nós temos ele na versão física e temos ele também na versão em e-book. Está aqui na primeira descrição desse vídeo. E eu também sou autor de um curso chamado Sobrevivendo no Inferno. Esse curso é direcionado para as famílias que têm alguém preso e precisa de orientações. Esse curso foi feito com muito carinho para poder dar uma luz para as famílias. Ele é o segundo link da descrição desse vídeo. Se você quiser me seguir lá no Instagram e você ainda não me segue, está no terceiro link dessa descrição e eu estou como arroba arquimedes nicastro. E siga lá no Instagram e coloque aqui o seu comentário falando a respeito do que você acha do meu trabalho e qual que é a sua visão do nosso canal Papo Reto, tá bom? Eu sou o Arquimedes Nicastro e esse foi mais um vídeo, principalmente um vídeo de apresentação mais amplo sobre o meu trabalho e as minhas experiências. Espero que você possa ter entendido os motivos pelos quais eu retenho algumas informações. Espero que você tenha aprendido alguma coisa em todos os vídeos que nós já postamos até hoje aqui no canal. Conto com o seu like nesse vídeo e conto com a sua inscrição também aqui no canal. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo conteúdo. Muito obrigado. E aí 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 E aí